Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre este aparelhinho aqui, o nome desse aparelhinho é dimmer e esse dimmer aqui, o que ele faz? Nós temos geralmente as luzes que ficam no teto, no centro do cômodo e eu, igual aqui nesse quarto mesmo, a luz ela é muito forte e eu preciso dessa luz forte quando eu vou maquiar, quando eu vou fazer alguma coisa mas geralmente à noite eu leio alguma coisa dentro do quarto e eu odeio ler com aquela luz muito forte então eu preciso de uma luz mais amena e esse aparelhinho aqui, ele faz isso ele tem esse botão aqui, que ele aumenta a potência da luz e ele diminui a potência da luz eu achei isso incrível, de verdade, eu não sabia que existia e eu nunca instalei um desse também, tá? nós vamos fazer isso agora olha só gente, eu estou retirando, tá vendo? essa tomada daqui agora eu já desliguei a energia dos interruptores da casa e agora eu vou desconectar os fios daqui como eu desliguei as luzes, vai ficar um pouquinho escuro aqui pra vocês verem mas eu vou, então, desconectar todos os fios prestando atenção que esses fios daqui, que são os fios da iluminação agora gente, nós vamos isolar os que a gente não vai usar, tá vendo? aí ó, depois de muito bem isolados, que a gente não vai usar eu vou isolar até esse vermelho aqui também aqui gente, ó, ninguém aprende tudo de primeira então, faça, vai fazendo sempre faz uma coisinha aqui, faz uma coisinha ali que vocês vão, com certeza uma hora vocês vão aprender e agora ficou os dois da iluminação, tá vendo? esses dois aqui ficaram nós vamos pegar o nosso dimmer aqui, ó, ele já vem até cortadinho nem precisa de cortar os fios, ó é só puxar, quer ver? e já, ó, já saiu olha que facilidade não, podia vir tudo assim olha só, nós vamos juntar um fio com o outro, tá vendo? isso são os fios de iluminação nós vamos pegar e vamos enroscar, tá vendo? pode enroscar bem um no outro agora nós vamos isolar com a fita isolante também os dois lados bom, depois de todos os fios isolados a gente vai colocar a caixa de volta no lugar pode apertar os fios lá dentro, tá? às vezes tem que forçar um pouco, tá vendo? ó e colocar aqui ó, gente, não funcionou, tá? eu vou ver o que que aconteceu e vou falar pra vocês olha aqui, gente, o que que eu fiz eu achei que os dois fios da iluminação eram os dois pretos mas não era era um vermelho e um preto, tá vendo? então eu tirei o preto e coloquei o vermelho tá vendo? eu também não sei muita coisa não tô aprendendo aqui junto com vocês é, então vamos lá agora vamos ver como que vai ficar aí, ó acendeu a luz ficou mais forte só que tá piscando não sei se vocês estão conseguindo ver que tá piscando o tempo inteiro a luz, ó abaixou, acendeu, abaixou mas continua piscando acende, tá baixinho e depois começa a aumentar ó nossa, perfeita pra mim pena que tá piscando mas, no caso, a instalação funcionou perfeitamente agora tem que ver por que que essa luz tá piscando gente, eu acabei de descobrir por que que a luz tava piscando porque esse timer que eu comprei ele não dá pra ser colocado com lâmpada de LED e quase todas as lâmpadas aqui dessa casa são de LED mas tinha uma que era incandescente e eu pesquisei também e eu acabei ficando sabendo que esse timer, então ele só funciona com lâmpada ou incandescente ou fluorescente na verdade eu me enganei essa que eu coloquei foi a fluorescente e não tá piscando mais tá funcionando perfeitamente, ó desliguei ela, tá vendo? dá pra vocês verem a diferença e agora liguei, ó liguei e ela não pisca mais então funciona perfeitamente sem ser com lâmpadas de LED é bom que a gente já aprende, né? se você tiver lâmpada de LED comprar um que funciona com lâmpada de LED eu nem sei se existe algum que funciona com lâmpada de LED já aprendemos mais uma coisa hoje já sabemos nos virar sozinha nessa coisa de iluminação, hein? eu preciso muito da ajuda de vocês pra compartilhar esses vídeos com mais mulheres pra que a gente se torne uma comunidade de mulheres aprendendo coisas que a gente não sabia dê like nesse vídeo compartilha um beijo pra vocês e até o próximo vídeo tchau! 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 tchau!